Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, chegou o dia, a grande mudança da nossa vida. Glória a Deus por tudo. Fui buscar a Belinha na escola. Choramos lá, né? A diretora muito contente com o resultado. A Belinha chegou aqui no Maranguapa e ainda não sabia ler e vai saindo, lendo, pra glória de Deus e com muita ajuda das professoras, da diretora. Agora vamos lá, né? Cuida! Aprenda a desmontar uma mesa, é o jeito que o Bergui dá. É o jeito, ó! A casa tá ficando vazia. Foi tirada já a geladeira. É, a Belinha é a internet. Foi tirado tudo aqui do quarto já. Olha só o espelho. Ai, Jesus, que saudade que eu vou sentir desse lugar. Olha quem chegou da prova. Foi boa a prova? Despediu da escola e a mudança começou. Já foi tudo guardado no carro da mudança. Ainda tem esse monte de coisa aqui. Aqui no quarto tem a TV. Já foi tirado rápido. O Luiz tá arrumando a mudança dele, as cartinhas. Né, Luiz? Pediu alguma coisa? Já. É, tá entendendo nada. Eu não tô entendendo nada, mamãe. Quando nós chegamos aqui, a água tava cheia de água, bem verdinha na época do inverno. Vou sentir muita saudade. Né, Belinha? Não, não sei lá. Não sei lá, tá arrumando a fagir da tua, eu não tô com a minha família. Não sei lá, tá arrumando a fagir da tua? Sim, sim. Sim. Obrigado. 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 E você, Luís, o que você está sentindo? Tchau. O que você está sentindo, Luís? Ele já deu tchau para o assunto. Ele está tipo o olho dele chorando. Tu vai se mudar, Luís, para outra casa. O que você está sentindo? Tem um quintal G. Lá tem um quintal bem grandão para tu correr. É. Eita! Levanta a água. Levanta bem. Nem sabemos qual vai ser o nosso almoço. Eu comprei chilito para a gente viajar, mas nós já estamos comendo. Dois. Que hora é, Berg? Meio dia. Meio dia. Vamos chegar no horizonte, eu acho que duas horas. Uma hora e meia. Mas, gente, nunca coma chilito de almoço. Porque a gente ainda não tem nada. Chega lá fazer uma comida bem gostosa. A gente ainda não tem nada. Tem que fazer compra, não tem mais nada. Vai dar certo, né, Rubem? Vai ter uma saída quando você vai vir aqui para o planeta onde a gente vai morar. Horizonte. A gente vai sair lá. Ela não tirou ainda. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Agora eu vou tomar banho. Dá um pouquinho? Dá? Dá um pouquinho? Dá? Olha, não vai me dar. Dá um pouquinho? Dá um pouquinho? Dá um pouquinho? Dá um pouquinho? Não vai me dar um pouquinho? Misericórdia. Olha. Aqui só a internet ainda que eu vou fazer de tudo para já postar esse vídeo aqui no canal. A cozinha está limpa já. Como eu falei, esse armário vai ficar, né? Tudo limpo já. Essas coisas que nós vamos levar no carro. Que também já está limpo. Já deu uma limpada. Que vai ficar aqui. Já mostrei ali, né? No outro vídeo. Está tudo limpinho assim. A pessoa vai ter que lavar, né? A nossa casa lá também ainda não está limpa. A gente ainda vai limpar. E é isso, gente. Mais uma etapa da nossa vida que está sendo concluída. Para uma nova começar. Vou finalizar esse vlog aqui mesmo. Para eu salvar e já postar no canal. Porque senão eu vou ficar sem memória. Porque quando chegar lá na casa. Eu quero fazer o tour pela casa nova. A faxina. Primeira faxina. E tudo isso eu vou fazer pelo celular, né? Então se eu ficar guardando muitas imagens dessa casa. Quando chegar lá eu não vou conseguir compartilhar com você. Eu sei que você está igual a mim. Esperando assim um dia de cada vez, né? Porque a gente aqui aprende a não viver a ansiedade. Vivemos um dia de cada vez. Nós estamos nos despedindo, né? Nenhuma despedida é fácil. Essa é a verdade, né? Você não vê muito o Isaías nos vlogs. Porque ele é muito... Ele guarda muito os sentimentos dele. Ele não gosta de demonstrar. Mas a gente sabe que ele está triste também, né? Porque a gente fez planos aqui. Mas a última palavra do Senhor na nossa vida. E ele também está muito feliz com a nossa ida para o horizonte. Eu sei que você gosta de ver ele aqui nos nossos vídeos. E se Deus quiser na casa nova, ele vai aparecer mais vezes para dar uma palavra. Eu creio que será um novo tempo na nossa vida. Tanto material quanto espiritual, que é o principal, né? Porque a gente está nesse mundo mais... Mas é de passagem, né? Então a gente não leva casa, não leva carro, não leva roupa. Quando Jesus nos chamar para o céu, que é a nossa morada. Nós não vamos levar nada dessa terra. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que pedir a Deus sabedoria para cuidar daquilo que o Senhor nos dá. E viver sem ansiedade. Um dia de cada vez. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus te abençoe. Abençoe sua casa. A paz do Senhor. Esse é o nosso último vlog. Último vlog na casinha. Na casinha azul. Nosso último vlog na casinha do Maranguap. Nosso último dia de ficar em Maranguap. Porque a gente vai voltar. A gente vai voltar para ver as amigas. Se Deus quiser. A novidade chegou. E é isso. Tchau. Deixa o teu joinha abençoado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrita. Que a gente se vê lá no horizonte. Bora amiga. Cuida. Tchau. 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 Tchau.